Olá galera do Colossão, tudo bem com vocês? Tietil El está bem. Galera, antes de começar esse vídeo, dois pedidos. O primeiro, quer ser meu patrocinador? Meu apoiador? Vai no primeiro link da descrição, tem o meu apoia-se. Beleza galera? E o segundo pedido, já deixa aquele like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Beleza galera? Galera, vocês já viram o título do vídeo. Vocês conhecem o TK90X? Sim, o TK90X. Galera, eu estou fazendo o vídeo sobre ele, porque algumas pessoas vieram me perguntar o que era o TK90X. Porque, assim, eu apresentei ele no vídeo da minha coleção de consoles. Para quem não conhece, está aqui o iCard. Beleza galera? Galera, então, esse aqui é o TK90X. Color Computer. Aí, vem a questão. Algumas pessoas me perguntaram, mas ele é um console ou ele é um computador? Vamos lá, eu vou falar um pouco, depois eu vou dizer sobre a minha impressão, o que ele é. Bom, o TK90X, ele foi fabricado em 1985, sim, pela empresa microdigital no Brasil. Mas ele não é um produto 100% original brasileiro. Ele é copiado de um outro produto, que é o Spectrum, que é feito por uma empresa britânica. Ele é o mesmo modelo do TK90. Na verdade, o TK90 é uma cópia dele. E ele ficou muito popular no Brasil, por ser um computador, sim. Um computador que pode ser ligado na TV. Ele tem um processador de 2,33 MHz, de 8 bits, sim galera. Um processador de 8 bits. E ele ficou muito popular por ele trabalhar com programação básica. Então, bem o basicão dos programas do TK90, você consegue trabalhar com ele. Mas por onde ler, se você está vendo só essa caixinha? Vamos lá, aqui atrás dele, tem uma porta de expansão, a entrada da fonte. Aí eu vou explicar outra coisa, tem uma entrada para microfone, uma entrada externa, uma entrada e a saída de vídeo dele, galera. E aqui tem um detalhe, ele também ficou muito popular aqui no Brasil devido a isso. Ele tem uma entrada de joystick. E aí, por isso que ele está na minha coleção de consoles, que o joystick que vai nele é o mesmo joystick que vai no Atari. É o mesmo modelo do Atari, que é o botão e o direcional, o bananão. Então, assim galera. E ele... Os programas dele é lido através de um leitor de fita cassete. Sim, galera. Esse meu TK90, eu não tenho esse leitor e nem o joystick dele. Então, mas assim, como eu tenho o Atari ali, dá para mim colocar o controle do Atari aqui. Que vai funcionar tranquilamente. Mas como eu não tenho o leitor de fita cassete, então não dá para ler nem os programas, nem os jogos. Falando nisso, eu tenho dois jogos do TK90 comigo, que eu vou mostrar eles. Então, assim, eu vejo o TK90 mais como um console do que um computador. Porque como ele é um computador de 8-bit, 8-bit seria o próprio Atari, o Nintendinho ou o Master System, que são consoles 8-bits. E ele tem o editor de texto aqui, para você digitar tudo, etc. Durante o vídeo, eu vou colocar algumas imagens. Porque, assim, o cabo que eu tenho dele de imagem, que é ligado à antena. Eu coloquei aqui a imagem ficou muito ruim, deve estar com algum problema o cabo. Mas o TK90 está funcionando normalmente. Galera, além do TK90, como eu falei, tem os jogos. Olha os jogos deles aqui, como eu expliquei. Esse aqui é o Transamazônica e esse aqui é o Piloto de Caça. Então, os jogos para estar colocando ele para jogar é isso aqui, ó. Gente, é uma fita cassete o jogo. Sim, para quem é mais antigo, da década de 90, 80, acho que anos 2000, ainda chegou a pegar um pouquinho isso aqui. Conhece as fitas cassete. A gente escutava... O cara é boa. Eles escutavam música com ela. E, no caso do TK90, as fitas cassete são programas e jogos para o TK90. Na verdade, não tem nenhum programa, só tem o jogo para o TK90. E, assim, essa aqui é a Transamazônica. Pode ver que tem até um manualzinho, ó. Vem com manual, cuidado, instruções. Ó, instruções para carregar o programa. Vem tudo aqui escrito com manualzinho. Bonitinho. Esse aqui, como eu disse, é o Transamazônica. E tem o outro aqui, que é o Piloto de Caça, galera. Sim, ó. Aqui está, ó. Também a mesma coisa, ó. A fitinha, dizendo aqui, ó, o nome do jogo. E esse aqui, ó. Declado DI1, Declado DI2. Então, tipo assim, aqui deve estar rodando os dois lados do jogo. Mesma coisa. O manualzinho aqui dele, aqui dentro. E pode ver, está na caixinha, bonitinho, os jogos aqui, ó. Bem conservado. No TK90. O TK90, também tem uma outra coisa. Na verdade, ele tem manuais. Por exemplo. Esse aqui, ó. Jogos e desenho no TK90, volume 1. Aqui está ensinando como que eu faço para jogar. E para desenhar no TK90. Está vendo, galera? Então, tipo assim. Esse aqui é um manual interessante do TK90. Outro é o Basic no TK90. O Basic era um programa no TK90, galera. Então, aqui vai ensinando como eu trabalho com o Basic no TK90. E fora que tem o manual de operação do TK90, também, ó. Ele já é um livro maior. E como eu vou poder fazer algumas variáveis, cálculos. Trabalhar com ele um computador. Mas assim, como eu disse, galera. Eu vejo mais o TK90 como um console do que um computador. Mas, na real, ele é um computador. Ele está até no museu do videogame. E essa aqui é uma peça realmente colecionador. Você não encontra fácil. O que você encontra, acho que, para vender o preço, não é muito barato. Esse aqui eu adquiri do meu amigo Dennis, lá da barbearia. Para quem nunca viu o vídeo da barbearia. Aqui está o Icard, sim, galera. É o Icard. Vai lá, acompanha esse vídeo aí. Conheça a barbearia. Raulzito do meu amigo Dennis, sim. E do meu querido amigo tatuador, o Tom. Então, assim, galera. Então, como eu disse. Na minha opinião, o TK90 é um console. Mas, na verdade, ele é um computador. Espero que eu tenha explicado um pouco do que é o TK90. E, galera. Para acabar o vídeo, só reforçando. Se você quer ser um patrocinador, um apoiador desse canal. Vai no primeiro link da descrição. Tem o apoia-se do Colossão. Beleza, galera. Galera. Antes de acabar o vídeo. Já sabe. Se você não é inscrito no canal. Inscreva-se. Deixe aquele joinha. Comentem. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar. Lembrando que eu estou na campanha dos 10 mil inscritos. Assim que esse canal atingir 8 mil inscritos. Vou anunciar o sorteio de um kit. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Outro vídeo do canal. E o canal com a hashtag. Conoção 10 mil. Não se esqueça de compartilhar no seu Facebook. Compartilhe no seu Twitter. Compartilhe no seu WhatsApp. Compartilhe no grupo da família. Dos amigos. Daquele grupo da zoeira. Compartilhe para alguns amigos. Familiar diretamente. Faça as pessoas conhecerem o canal. Conoção. Beleza, galera. Galera. Até o próximo Conoção. Tchau.